Os profissionais que atuam na educação começaram a receber a segunda dose da vacina contra a covid-19, com as aplicações sendo realizadas na sede da Diretoria Regional de Ensino, na Avenida Coronel Silvestre de Lima, número 475, no bairro Nogueira, com acesso através de um portão lateral existente na sede. O início da aplicação da segunda dose da vacina aos profissionais da educação foi confirmado pela dirigente de ensino Solange Bellini, que confirmou ainda que a vacinação será realizada das 9 às 16 horas, seguindo o critério de forma escalonada por idade e exclusiva para profissionais que já tomaram a primeira dose da vacina no mês de abril. Solange Bellini também explicou que a vacina começa a ser aplicada pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde para os professores, funcionários e demais funcionários que já têm mais de 60 anos, tendo ela ainda comentado sobre outros detalhes em relação à vacinação. A diretoria está, nós vamos fazer a entrada pelo portão lateral, vamos pedir que a população, essa população de professores e funcionários venham escalonadamente, vagarosamente, tenha vacina para todos eles, para atender a todos, das 9 às 16 horas, porque o profissional que trabalha de manhã, ele poderá vir à tarde após o almoço e aquele profissional que trabalha à tarde, ele poderá vir no período da manhã. Então, a nossa orientação é para que não haja aglomeração, que não venham todos no mesmo horário, vai estar disponibilizadas todas as doses durante o dia todo, né? E conforme a saúde vai verificando também se está com maior número ou menor número de pessoas, nós vamos ligando nas escolas e pedindo para o pessoal... A destacar que a vacinação teve início na sexta-feira, dia 7 de maio, e na segunda-feira, dia 10, será a vez dos profissionais de 57 a 59 anos. Na terça-feira, dia 11, será a imunização de 54 a 56 anos, enquanto que na quarta-feira, dia 12, será de 52 e 53 anos. Na quinta-feira, dia 13, a vacinação chegará aos profissionais de 50 e 51 anos. E na sexta-feira, dia 14, serão contemplados os funcionários de 47 a 49 anos, com a expectativa de 900 pessoas serem vacinadas. Para receberem a segunda dose da vacina, os profissionais deverão levar comprovante da aplicação da primeira dose, um documento com foto e o comprovante de pagamento do salário, no caso de março ou abril de 2021. Confira o dia de vacinação, que será das 9 às 16 horas. No dia 7, sexta-feira, para os profissionais de 60 anos ou mais. No dia 10, segunda-feira, profissionais de 57 a 59 anos. Na terça-feira, dia 11, profissionais de 54 a 56 anos. No dia 12, quarta-feira, de 52 a 53 anos. Na quinta-feira, dia 13, de 50 a 51 anos. E na sexta-feira, dia 14 de maio, profissionais da área da saúde, de 47 a 49 anos.